o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área onde chegando para trazer mais vídeo de gt online com as localizações diárias amanhã eu não tava gravando com voz tá deixa explicar aqui no meio que teve um tipo comentário aí no último vídeo né falando aí porque não tá gravando com voz mano tá gravando com voz porque como eu tava gravando muitas pressas então sobrava pouco tempo para editar para lançar os vídeos aí às 9 horas da manhã tá então por isso que eu não tava gravando com voz mas vou fazer um esforço aqui para tá trazendo aqui com voz uhuuu então então se tu curte vídeos e localizações diárias aí que você tá pegando aí vendendo seus produtos do esquema e para os traficantes ou até mesmo também tá localizando a ganvan aí que você tá recarregando suas armas aí com desconto né então mano se inscreve aí ativa notificação dito isso galera vamos para as localizações de hoje né mano hoje dia 12 de setembro lembrando que as localizações só servem para o dia beleza então hoje é dia 12 de setembro tá tô gravando esse vídeo pela parte da manhã né então as localizações vão servir para hoje e bora lá para a primeira localização galera vou estar trazendo aqui uma dica também você pode ver que meu mapa tá bem poluído tem bastante eventos bastante coisa isso aqui é atrapalha na hora de você localizar aí através do vídeo né então o que que você faz você vem aqui no menu de interação você vem aqui em opções de ícones de mapa tá você pode estar apagando aqui o que você não vai usar por exemplo não vou usar aqui essa série então vou deixar oculta tá missões de contato também vou deixar oculta missões de serviços vou deixar tudo oculto por enquanto ocultei todos e agora o que que acontece meu mapa fica assim ó tá somente para minhas propriedades e os pontos que eu já localizei tá aqui vai ter um ponto aqui tem outro aqui tem outro e aqui tem outro e aqui também tem outro beleza esses são os pontos onde vão estar aí localizado os eventos de hoje então vamos lá primeiro. Galera agora o que eu vou fazer para eu tá me locomover no mapa eu vou apertar menu de novo vou vir aqui em opções de ícones de mapa e vou deixar somente aqui os serviços tá posso deixar os serviços ou posso deixar os modos em série vou deixar primeiro só o serviço vou exibir tá vou exibir aqui todos os serviços de corrida terrestre beleza deixa eu verificar agora como é que ficou aqui no meu mapa só apareceu aqui o serviço de corrida terrestre fica mais fácil eu vou estar me movendo pelo mapa tá por exemplo o primeiro traficante galera ele vai estar aqui ó em no terminal Bukaneray Bukaneray essa estrada aqui no terminal então agora já que eu ativei os serviços eu tenho esses serviços aqui perto e aí eu vou estar pegando o teleporte para lá quando eu pego esse teleporte galera eu vou sempre junto com o meu veículo tá vir aqui vou selecionar aqui meu meu primeiro ponto que é esse aqui onde tá o primeiro traficante então vou vir aqui ó essa corrida aqui tá bem perto que a missão 23 vou iniciar o serviço beleza iniciar serviço caso aparecer para hospedar eu hospedo o serviço depois cancela então primeiro vou iniciar serviço vou ficar clicando com o botão de mira aí o botão direito esquerdo do mouse né direito aí cancelei serviço sim você tem que iniciar o serviço ficar clicando o botão de mira rapidinho que você vai ficar cancelando o serviço e aí você vai para voltar para aquele ponto daquele serviço viu já peguei o teleporte para cá tá tocando o telefone mas não pode fazer esse telefone chato para caramba e aí eu cheguei aqui nesse local que é onde tá o meu primeiro traficante aqui atrás ele tá aqui atrás para chegar aqui perto dele pronto aqui ó esse aqui é o meu primeiro traficante então tá cheguei aqui o que que eu vou fazer agora vou abrir aqui o mapa para vocês e mostrar a localização certinho aqui e onde está ele beleza então aqui é o primeiro traficante que é esse carinha que tá aqui segundo a localização galera tá localizado tá aqui deixa eu pegar aqui nessa pracinha aqui ó tá essa praça que tem bem aqui em roxford rios tá tá aqui eu perto desse banheiro público que tem aqui ó tá agora só que esse ponto aqui galera quando você chegar aqui tem um porém tá vendo aí a mancha vermelha em volta aí que é disputa de gangues então você tem que correr aqui e rapidamente entrar aqui ó e já vender suas seus produtos aqui para o cara tá beleza te mostrar que o ponto certinho novo para vocês aqui no mapa ó a localização também aqui tá em roxford rios nessa praça os terceiro traficante galera ele tá já aqui próximo ao ponto de táxi aqui nessa praça também que é aqui também dá uma disputa de gangue então você tem que tomar um certo cuidado quando você chegar aqui beleza ó tem disputa de gangue aqui galera então o que que eu vou fazer vou tentar chegar o mais rápido possível lá nele e já vender antes que os ganhos aqui me veja aqui ó ó cheguei aqui pronto eu vou te apertei aqui para falar com o traficante já vou vender aqui meu produto ele mede dez verdinha aí e deu eu disputa galera agora mano eu vou ter que sair daqui correndo os caras vão me matar mano esse caras e morreu beleza galerinha uns caras ali me mataram mas não deu tempo de sair e ela era a gangvan quando você terminar de sair, ali está o local do terceiro traficante certo? Você só basta vir pra cá nessa rua direto, vem aqui no estacionamento que é open 24 horas aqui e a ganvan está bem aqui é só você chegar aqui, o meu bugou não apareceu no mapa ela ali, mas eu vou estar mostrando aqui no mapa certinho pra vocês a disputa de traficante o terceiro traficante vai estar bem aqui você vem pra cá e aqui você vai estar encontrando a ganvan na data de hoje eu já deixei setado aqui no mapa aqui, pra ficar mais fácil as armas que estão disponíveis hoje galera na ganvan, lembrando que toda quinta-feira elas alteram, soco inglês carabine de serviço, canhão elétrico, sinalizador lança granada, rifle de precisão, pistola vintage, taco de sinuca e SMG tática o diferencial aqui é o canhão elétrico, muita gente quer ter ele e ele não tem na loja de compra de armas lá, então só parece que na ganvan, então essa semana até quinta-feira está disponível aqui beleza? Então deixa o like aí galerinha se você está curtindo o vídeo, mano, e não for inscrito aqui, já te convido a você se inscrever lembrando que todos os dias, pela parte da manhã eu trago os vídeos de localizações diárias, beleza? e agora galera, vamos lá pra localização do baú do naufrágio o baú do naufrágio, galera, de hoje ele está bem aqui, no norte aqui, tá? mais precisamente aqui, se você chegar aqui, ó, na reserva natural do Monte Schillage, bem aqui no Paleto Cove, tá? aqui na estrada, você reserva o Monte Schillage e aqui, o Paleto Cove, beleza? dá pra eu descer por aqui, ó você vai pegar esse atalho aqui logo vai mais rápido desde que eu não bato em nada, né? não consigo chegar lá aí, consegui, beleza? cheguei aqui na praia, agora é só ir pra lá aquele ponto dali, ó, do lado de lá esse monte aqui grande, você vê? o que você está fazendo em pernil? e está aqui o baú do naufrágio beleza? chegamos aqui no baú do naufrágio você vai ver aqui esse barquinho quebrado e aqui está o baú do naufrágio como eu disse, são sete baúdos pra você coletar pra você estar pegando aí o traje da fronteira e a cada baú que você coleta você ganha dois mil de RP e mais vinte e cinco mil doletas beleza? show de bola, né galera? então deixa o like aí valeu galera, esse é o vídeo de hoje ficou um vídeo mais longo mas bem explicadinho aí pra vocês espero que vocês tenham curtido fiquem todos com Deus e eu fui ai